Chico Xavier pelo Espírito Irmão X, Cartas e Crônicas 16. Belarmino Bicas Depois da festa beneficente, em que serviramos juntos, Belarmino Bicas, prezado companheiro a que nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou decidido. Bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, estimaria solicitar um favor. Ante a surpresa que nos assaltou, Belarmino prosseguiu. Soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na terra e gostaria de confiar-lhe um assunto. Que assunto? Acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 de convicção espírita. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec. Aos 38 e, como sempre, fora irascível por temperamento, organizei, desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora, uma relação diária de todas as minhas exasperações e apontando-lhes as causas para estudos posteriores. Os meus desconchavos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas! Quanta asneira em nome do sentimento! E, exibindo curioso papel, Belarmino acrescentava Conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das angas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amuos. Explique ao pessoal, na terra, que mau humor também mata. Foi, então, que passei a leitura da interessante estatística de irritações que não me furto a satisfação de transcrever. Belarmino Bicas Número de cóleras e mágoas desnecessárias Com a especificação das causas respectivas de 1936 a 1956 1811 em razão de contrariedades em família 906 por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene 1614 por altercações com a esposa em divergências na conduta doméstica e social 1.801 por motivos de desgostos com os filhos, genros e noras 11 por descontentamentos com os netos 1.015 por entrar em choque com chefes de serviço 1.333 por incompatibilidade no trato com os colegas 1.012 em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos de pouca monta 614 por mal-entendidos com vizinhos 315 por ressentimentos com amigos íntimos 1.089 por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas 615 por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates 717 por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagens de ônibus, automóveis particulares, bondes e lotações 419 por desavenças com leiteiros e padeiros 820 por mal-quistar-se com garçons em restaurantes e cafés 211 por ofender-se com dificuldades em serviços de telefones 901 por motivos de controvérsias em casas de diversões 815 por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa 217 por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita 901 por engano ou inquietação diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam Total 16.386 exasperações inúteis Esse, o apanhado das irritações do prestimoso amigo Bicas 16.386 de sabores dispensáveis em 7.300 dias de existência E isso nos quatro lustros mais belos de sua passagem no mundo Porque, iluminados pelos clarões do evangelho redivivo Cumpro-lhe o desejo de tornar conhecida a sua experiência Que, a nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades Embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmino Por mera invencionice de espírito loroteiro E aí E aí E aí E aí